Agora levantada, não está a fazer nada. Posso falar que eu não vou se desconcentrar? Vamos a fazer uma coisa perigosíssima. Não sei se já reparámos, vou estar a agarrar com cintos. Já me alejei a fazer isto. O cameramento também se está a arriscar muito. Depois está em cima de uma falera. Como podem ver, estamos num sítio muito perigoso. Ainda falta muito. O que é que está? Ai o caralho, já nos viram. Viram-te? Tira-te. Consegue subir. Estão a fazer marcha atrás. Não, está rápido agora. Ah, já estou. Já se nos viram, ouviste o gajo a travar. Acabar isto. Não estamos num sítio de construções. Isto é ilegal estar aqui porque já houve muitos acidentes aqui. Não, 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 não para mim não. Cheguei. Pronto. Ele conseguiu. Ele conseguiu descer isto tudo. Não sei se está para perceber. Mas nós estamos mesmo num sítio espetacular. Uma paisagem lindíssima.